E aí, vamos fazer direito? Eu sou Emanuele Salles, sou estudante de Direito da Universidade Vale do Jaguaribe e vou te passar umas dicas preciosas que eu tenho certeza que você vai precisar para tirar nota 10 aí na sua disciplina. E hoje nós vamos falar de teoria geral do processo, começando pelo conceito de processo, que é um conjunto de atos destinado a um fim, que é a obtenção do pronunciamento judicial com respeito aos pedidos formulados. O processo se exterioriza através dos procedimentos, uma sucessão de atos com um objetivo final. Então, gente, nós vamos discutir acerca do processo. O que é preciso para um processo ser válido? Ou até mesmo existir? Existem requisitos para isso? Vamos ver aqui, nos pressupostos processuais, requisitos de validade e requisitos de existência. Matérias preliminares essencialmente ligadas a formalidades processuais que devem ser analisados antes do juiz enfrentar o pedido do autor. Bem, quando o juiz pega um processo, a primeira coisa que ele vai analisar são os pressupostos processuais de existência. Os pressupostos de existência são considerados requisitos mínimos para que se tenha a existência da relação jurídica processual. Bem, quais são esses elementos necessários? A presença do autor, quer dizer, um pressuposto de petição inicial. Jurisdição, será que o processo está encaminhado para a jurisdição correta? Citação, um processo é válido se ele citou as partes interessadas. E depois a gente vai estudar sobre citação, sobre as ressalvas que o código tem a esse assunto. O juiz, então, vai analisar se o processo é válido, se ele tem uma petição apta. O que quer dizer petição apta? Petição apta é quando a petição, ela preenche todos os elementos, nela estão contidos todos os elementos necessários para que seja apta. competência, juízo, parcialidade, imparcialidade do juiz. Isso é muito importante para um processo legal, para o devido processo legal ser válido. Capacidade de ser parte. Outra coisa, gente, a capacidade de ser parte no processo, ela condiz respeito às pessoas capazes, maiores de 18 anos, e que tenham, esteja em seu juízo perfeito. Nós temos como exceção de, não só pessoas pode ser parte, mas um condomínio ou o espólio também. Capacidade processual. A capacidade processual é a capacidade de estar em juízo. E tem também a capacidade postulatória, que ela é intrínseca à função do advogado. O advogado, reconhecido pela OAB, ele tem a capacidade postulatória, que é a capacidade de fazer valer os seus atos em juízo, para proteger-se ou proteger a outrem. Os pressupostos de existência subdividem-se em subjetivos e objetivos. Os subjetivos são compostos de um órgão jurisdicional e da capacidade de ser parte. Objetivos é a própria demanda, ato que instaura o processo, ato de provocação. É a presença do autor fazendo-se valer ali no seu ato de entrar com uma petição inicial. Os pressupostos processuais de validade subjetivos dizem respeito ao juiz sua competência e imparcialidade e as partes que devem ter capacidade processual e capacidade postulatória. Então, não basta ter apenas a capacidade processual, deve ter a capacidade postulatória para fazer valer os seus atos ali em juízo, os atos processuais, tá? Mas tem ressalva. Você pode se autotutelar se a sua causa for até, no máximo, de 20 salários mínimos. Ultrapassando a isso, você vai precisar de um advogado. Mas se a sua causa não for complexa, ir abaixo de 20 salários mínimos, então você pode, sim, fazer valer os seus atos. Seus atos são válidos em juízo, no caso, no juizado especial. Não seria no juizado estadual. Vamos dar prosseguimento à matéria. Nós temos as condições da ação. Após o juiz ver se está tudo ok com a petição inicial, se o processo existe realmente, tem os requisitos, elementos mínimos de existência e de validade, então nós vamos analisar as condições da ação. São duas as condições da ação. Uma é a legitimidade de ser parte. Quer dizer, ter interesse de agir por ser legítimo dentro daquela relação jurídica e a seguinte justamente é o pedido, o interesse de agir no processo. Quer dizer, o processo é necessário, é adequado, existe realmente o interesse legítimo de estar entrando com a ação? Então, isso vai ser analisado logo no início, quando o juiz pega a petição inicial, tá? Para validar essa ação sua, desse pedido. Para verificar a legitimidade, é preciso ver o que será discutido em juízo. Então, para se analisar se a parte é realmente legítima, o juiz, ele vai analisar o pedido como um todo e vai fazer, vai buscar essa relação jurídica. E outra coisa muito importante para vocês saberem é que antes nós tínhamos três condições da ação, mas essa sofreu um deslocamento. O magistrado realiza, hoje em dia, dois juízos, um de admissibilidade e o outro de mérito. O de admissibilidade seria incluso, então, nas condições da ação e o de mérito seria o próprio mérito do pedido. O novo CPC buscou separar os elementos integrantes das condições da ação, alocando-os em pressupostos processuais relativos ao juízo de admissibilidade da ação e como questão de mérito. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Então, tendo interesse e legitimidade, o juiz admite a ação. Temos, portanto, que o interesse de agir a legitimidade, a de causam, passaram a ser tratados como pressupostos processuais. Esses seriam os pressupostos processuais do código atual, do código vigente. Caso verifique-se a ausência de um desses pressupostos, a fase postulatória será declarada a carência da ação. A possibilidade jurídica do pedido que antes era analisada inicialmente, agora vai ser analisada só mesmo na parte de análise de mérito. Passou a ser considerada a questão de mérito a possibilidade jurídica do pedido. Nada mais coerente. De fato, quando a parte apresenta demanda de manifesta impossibilidade jurídica do pedido, por certo, não se trataria de carência da ação, mas sim de uma verdadeira improcedência do pedido, resolvendo-se assim o mérito. Então, gente, nada mais coerente de ter colocado a possibilidade jurídica do pedido para ser analisado após o processo ser deferido como existente e como válido, tá? Então, isso seria uma parte a ser analisada no mérito da ação, tá? Mas hoje em dia já está sendo dessa forma. Antigamente é que ficava um pouco confuso, isso gerou polêmicas durante muitos anos. Haverá resolução de mérito quando o juiz 1. Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Pois sim, um fim a um debate doutrinário de mais de 40 anos e quebrou-se o paradigma das condições da ação que muitas vezes era alçada em status ontológico. Outro assunto importante que vai ser, com certeza, cobrado na sua prova, na sua avaliação de TGP é sobre o ativismo judicial. Mesmo que sejam em tópicos menores, você vai sempre se deparar com esse assunto, porque é um assunto muito atual e que vocês precisam estar, tá? O ativismo judicial, então, legitimidade constitucional do controle da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas. Então, esse ativismo judicial, ele cabe aí como legal devido às garantias da nossa Constituição. Então, o juiz ativo, ele vai se interferir para implementar as políticas públicas que muitas vezes desconhecem os direitos fundamentais ou simplesmente ignoram os direitos dos cidadãos. Então, para isso, o ativismo judicial é muito positivo na nossa sociedade, por muitas vezes necessário. Isso é característica de uma sociedade de terceira... de terceiro mundo, gente. Né? Onde o juiz tem que intervir para poder garantir direitos mínimos dos cidadãos. Onde já se viu isso? Só aqui no Brasil. Bem, eu vou terminando essa aula. O ativismo judicial foi um extra. Sempre a gente vai abordar um tópico e eu vou abordar um tópico extra que eu acho necessário. A próxima aula vai ser de constitucional. E nela, eu vou falar sobre o constitucionalismo e esquematizar ele historicamente. Não percam, hein? Te vejo em breve. Música 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 A CIDADE NO BRASIL